Olá, tudo bom? Meu nome é Felipe Campelo, o pessoal me conhece como Bocão. Nossa dica de hoje é sobre alimentação. Nós acreditamos que nesse primeiro momento a gente não pode perder essa oportunidade para treinamento. Então, a dica de alimentação, a gente considera que ela pode ser feita uma ou duas vezes por dia e a gente tem um resultado muito grande. Nosso objetivo é fazer com que o cão preste atenção em nós e ao mesmo tempo exerça um comando mínimo. É que pelo menos fosse um senta ou um espera para ser liberado para a alimentação. Então, por exemplo, eu pego a alimentação, dou uma historinha para eles, vamos comer, é hora da comida. Eles começam a se excitar nesse momento, começam a ir atrás de mim e eu posso começar a conduzir eles para vários passos diferentes. Posso criar um up para que eles subam em algum determinado local ou então vou em direção ao local onde eles se alimentam todo dia. E naquele momento, naquele local, eu quero criar um pequeno controle, então fazer com que eles olhem para mim ou então que eles sentem, vamos dizer. Então, tipo assim, eu dou uma sacudida, ó, fora da alimentação, vamos lá, aqui, ó, vem, vem, super, ó, ó o que eu tenho. Daí o que acontece, eu crio um espera, né, para eles ficarem parados e assim que eles ficam parados no primeiro dia, eu libero. Eu dou a liberação que significa podem comer, né, daí o que acontece, eu posso fazer isso várias vezes durante uma alimentação. Então, eu venho andando para um lado, venho trazendo eles, acontece um outro, espera, eles calam, todo mundo olhando para mim, ó, eu posso fazer um pequeno barulho com a boca que traz eles para o meu rosto. Então, super, e libero de novo. Então, estamos querendo criar um drive em relação aos cães olharem para mim e terem o positivo da alimentação. Então, de novo, eu posso pegar mais uma vez, vou dando uma andada para cá, olha o que eu tenho, olha o que eu tenho, ó, ó, hum, super, ó. Eles olham e eu libero de novo. Então, o que que acontece? A partir de um determinado momento, os cães vão prestar muita atenção nos proprietários, e aí a liberação é dada no momento desejado. Treinando isso, em uma semana, tu vai ver que o foco do cachorro vai voltar muito mais para o proprietário do que para a própria alimentação. Eles têm que entender que o que libera a alimentação é o dono, e não a ração que a gente está dando. E o seu cãozinho aí em casa não está lhe obedecendo? Pois é, o Felipe tem todas as soluções, não é, Felipe? É só telefonar para o Felipe, que tem escolinha, tem hotelzinho lá na Zona Sul, não é? E se você quiser que o atendimento seja domicílio, o Felipe também vai, afinal ele sabe o quanto a gente é agarrado na zona de maizinhos, não é, Felipe? Fizemos atendimento no interior também, né? E o cãozinho vem para cá, passa na faixa de 15 a 21 dias e volta completamente diferente. É isso aí, gente, é outra vida. Semana que vem tem mais Bocão para vocês!